Luli, fala para o Selminho o resultado do jogo. Selminho, cara, dessa vez eu não pude te ajudar, cara. Fiquei no time, sou capitão do azul, escolhi um time completamente igual, o do branco, e infelizmente está 8x1 para o azulzinho. E o que eu posso te falar é, chupa Selminho! E o resultado, agora 16 a... 16 a... A 10? 13! 16 a 13? Isso! Ih, cara, Selminho, o Luizinho vai chegar! O Luizinho vai chegar! Mas eu vou ganhar! É isso daí, Luli! Fala, Luli! Luli, vai contra mim! Selminho, os branquinhos aqui, seus comandados, sentiram sua falta aqui hoje. O cara não veio, é lógico! Cadê você aqui, porra? Não, o cara não faz falta aqui, cadê você, cara? O cara está encolhido lá em casa, Luli! Está com frio esse velho do cacete aí! É, é isso daí! Esse ex-gordinho aí! Ex-gordinho! É isso daí! Falou, Zé! Dá um abraço lá para Selminho! Selminho, roubaram nós hoje, ó! Um abraço, Zé! É isso daí! Está 8x1? Eu acho que é, Luli! É isso daí! Está 16 a 13! O azulzinho vai ser tetracampeão! É isso daí! Falou, Zé! Beijo!